Veja como desenhar uma paisagem fácil usando essas formas geométricas. Primeiro você faz o tronco de uma árvore ligando o círculo e o triângulo. Depois basta desenhar os galhos dentro do círculo. Desenhe muitos galhos, mas deixe um pouco de espaço branco. Comece os galhos embaixo no círculo e vá espalhando para a lateral. Use o triângulo embaixo para fazer uma montanha, fazendo três contornos com linha em zigue-zague, meio quebradas. Assim você tem um efeito de textura de pedra. Depois preencha a montanha com a chura de linhas retas feitas com régua nesse ângulo. Para conseguir esse efeito basta mexer a régua um milímetro e traçar a linha. Dependendo da quantidade de linhas e do espaço entre elas você cria um tom. Então faça o lado esquerdo mais claro deixando mais ou menos um milímetro entre cada uma das linhas. Depois reforça os contornos para melhorar o acabamento. E faça o lado direito mais escuro, para isso você preenche com mais linhas e com menos espaço entre elas. E no céu use pontilhismo para dar um efeito de degradê. Você aumenta o número de pontinhos nos cantos e perto da montanha e à medida que vai chegando no centro você diminui a quantidade e aumenta o espaço entre os pontos. Você também pode usar duas canetas de tamanhos diferentes para fazer pontos maiores nos cantos e pontos menores no meio. E para terminar faça uma lua no círculo de cima. E para terminar faça uma lua no círculo de cima.